Vamos começar falando do Santa Cruz, porque Misael, Misael, lembra dele? Ele jogou no jogo passado, chegou no início do mês, jogou na última segunda-feira e foi apresentado ontem. O futebol tá de cabeça pra baixo. Quem fez a matéria do Santa Cruz? Ah, rapaz, foi a minha querida amiga, competentíssima, Fábio Raposo. Vamos ver lá. Primeiro ele estreou, defendendo a camisa tricolor no empate em 1x1 com o Botafogo da Paraíba em João Pessoa, segunda-feira. E só ontem foi apresentado oficialmente como novo atacante do Santa Cruz. Misael tem 31 anos, já está uma semana treinando com o grupo e diz que chega com sede para o acesso. Estou muito feliz em poder vestir a camisa do Santa Cruz. Para mim é uma novidade da minha carreira e uma novidade muito boa. Eu acho que eu venho com uma expectativa muito boa para ajudar e com uma sede de acesso para conseguir dar o meu melhor aqui no Santa Cruz. Ele também fala da posição que foi contratado. O Santa Cruz contratou o Misael do 15 de Prascaba, jogador que estava jogando praticamente como meia. Eu participei de todos os gols da Série A2 do Paulistão. Isso para mim tinha uma coisa bem certa na minha cabeça. Eu poderia não fazer nenhum gol naquela competição, mas eu queria o acesso. E infelizmente não veio, mas eu tenho uma oportunidade nova de conseguir um acesso no Santa Cruz. O atacante é bem experiente no futebol. Já passou pelo Esporte, Bahia, Vasco, Ceará e outros clubes. Ele estava no 15 de Piracicaba, onde participou de 16 partidas em 2019. Mal chegou no Recife e já está jogando para tentar tirar o tricolor do Arruda dessa fase ruim. O Santa ainda não venceu na Série C. Foram dois empates e uma derrota. O próximo jogo é em casa, contra o Sampaio Correia, nesse sábado. Sou um jogador muito motivado. Eu sei das minhas limitações e sei do que eu posso melhorar a cada dia. E eu vou procurar melhorar a cada dia no Santa Cruz para poder aproveitar essa oportunidade que me foi dada. Pela diretoria, pela comissão, pelos atletas. Então, aproveitar as oportunidades. Eu estou com muita vontade para poder ajudar mesmo a equipe do Santa Cruz. Bartô, está aí Misael, né? Misael. Ele já jogou na última partida. Os caras nem se conhecem direito. Olha, o futebol está de cabeça para baixo, como eu disse. O cara chegou, treinou, jogou e somente agora está sendo apresentado. Tem um erro aí, não tem? Tem. Eu acho que nós não estamos errados, né? Mas tem um erro aí, né? Fruto, Adeval, de uma situação que atravessa o nosso futebol, é tipo assim, o treinador tem um problema dentro de campo, nas quatro linhas, a bola rolando. Aí ele olha para trás, no banco de reservas, aí faz uma matemática lá e é seis por meia dúzia. É, não tem ninguém. Porque quem está lá dentro não resolve e quem entra não resolve. Agora, a entrada do Misael e do Everton no jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, momento certo. Sabe por quê? Quem ele tinha não resolvia, eu vou ver se a novidade me dá um presente. Aí entraram e não comprometeram, não. Eu gostei da estreia dos dois. Porque existe contratação e reforço. Contratar, você contrata, o cara vem para compor o grupo. Agora, reforço é aquele que chega para jogar. E me parece que foi esse caso. E para mim, Adeval, não tem outra saída para Náutico, para Santa Cruz, para Esporte. Não adianta contratar para compor banco. Contrata para jogar, Adeval. Porque não tem jeito não, cara. Está ruim demais. Tem que contratar melhor do que o que tem em casa. Exatamente. E o futebol nunca vai deixar de existir. Perfeito. Sabe por quê? Porque tem um besta e um sabido. É. O sabido que empresaria o jogador e coloca no clube. E o besta é porque contrata. Contrata, é verdade. Se os dois existirem, o futebol vai permanecer para a eternidade. Dentro da minha inocência, eu perguntei ao torcedor coral. Misael mostrou futebol para ser titular? Vitor Senna diz, enquanto Dudu não se recuperar, ele tem que ser titular. Vicente diz, se souber jogar com fome e sem receber salário, está tirando onda, não é, Vicente? Henrique Filho diz, do jeito que o time todo jogou, não deu nem para perceber a presença dele. Adeval, em Paudalho está rolando jogos escolares e muitos alunos assistem seu programa. Oh, rapaz, abraço grande para todos. Aliás, tem jogos escolares em todos os lugares. Abraço aí para essa juventude. Não só do futebol, mas de todas as modalidades. Anderson Roberto diz, não o suficiente, mas se mostrou melhor do que os demais. Carlos Bosco diz, quem é esse? Pois todas as estreias não apareceram. Eu queria só acrescentar um detalhe aí, em relação ao Misael. O Santa Cruz precisa de jogador que tenha experiência. Eu não sei o histórico de contusões dele, mas é um jogador experiente. É. Então, me pareceu não ser besta. Me pareceu não ser besta na conversa dele que a gente viu agora na reportagem. Eu não sei o histórico de contusões dele, mas é o histórico de contusões dele.